Eu tenho uma vizinha que se chama na vara As gatinhas quando saem da vara vai atrás Vai tomar muito whisky, toma muita cerveja Vai curtir e paga o som do porrozão da praia Na vara é uma gatinha especial Na vara quando passa os homens passam mal Na vara é uma gatinha especial Na vara quando passa os homens passam mal Você vai deixar, deixar, deixar na vara Você vai deixar na vara ou vai levar na vara Você vai, vai, vai deixar na vara Você vai deixar na vara ou vai levar na vara Pega na vara, puxa na vara Pega na vara, puxa na vara Pega na vara, puxa na vara Você vai deixar na vara ou vai levar na vara E aí meu amigo Robertinho Você vai deixar na vara ou vai levar na vara Meu filho, chama que é sucesso Volta pra descer O swing do momento Eu tenho uma vizinha que se chama na vara As gatinhas quando saem na vara vai atrás Vai tomar muito uísque, toma muita cerveja Vai curtir o bar do som, o forrozão da praia Na vara é uma gatinha especial Na vara quando passa, os homens passam mal Na vara é uma gatinha especial Na vara quando passa, os homens passam mal Você vai deixar, deixar, deixar na vara Você vai deixar na vara ou vai levar na vara Você vai, vai, vai deixar na vara Você vai deixar na vara ou vai levar na vara Pega na vara, puxa na vara, pega na vara, puxa na vara Pega na vara, puxa na vara, você vai deixar na vara ou vai levar na vara Volta pra descer E aí, Robertinho, meu filho Você vai deixar na vara ou vai levar na vara, meu filho Chama que é sucesso Volta pra descer Volta pra descer